Eu sou rosa Amarelo Verde Rosa Somos coloridos! Somos de todas as cores E as cores não tem fim Pra tocar nossos tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, lá dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, subir, subir E pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, descer, descer Escorregar e desmanchar É-oh, é-oh! Coloridos! É-oh, é-oh! Coloridos! É-oh, é-oh! Se você gostou da gente Você pode ajudar Seja como um colorido Com vontade de pintar Somos como gotinhas Gotinhas unidas Gotinhas amigas Gotinhas batuqueiras Nós gostamos de bagunça Vamos nessa brincadeira Tum-tum-tum Taca-taca-tum Tum-tum-tum Taca-taca-tum Coloridos! Taca-tum Coloridos! Coloridos! Taca-tum Taca-tum Eu sou rosa Eu sou amarelo Eu sou sardim Eu sou vermelho Eu sou carmim Eu sou roxo Eu sou azul Eu sou laranja Eu sou marrom Dinar Vermelho Amarelo Verde Rosa Somos coloridos! Somos de todas as cores E as flores...